O repórter 10 vai chegar até a central de flagrante, onde os policiais da zona sul de Terezina conseguem fazer a prisão dos indivíduos que fizeram um assalto. O repórter 10 vai chegar no local. O repórter 10 agora se conta que já com os policiais da área do Promorá, consegue fazer a prisão desse rapaz que passou o dia fazendo um arrastão. As informações que ele é do Morro do Cambota... Não sou do Morro do Cambota, não. Você é de onde é, meu jovem? Eu sou lá da Irmã Duas, mas não sou do Morro do Cambota, não. É não? Sou não. E as informações da polícia que você estava passando o dia furtando? Não estava, não. É o seguinte, é porque eu estava na igreja e estava aqui, ó, esse violão, o biquí, não é roubado, tá entendendo? Eu tenho como provar que esse violão não é roubado, é meu e de um camarada meu, que os policiais sabem... Camarada teu, não entendi que camarada é esse. Não, eu também não posso explicar, né, que ele está... Eu não vou publicar que eu não sou menino, tá entendendo? Esse peixe do meu lado, por favor. Não, eu sei, mas eu só quero que você me diga, mas você fala que é de um parceiro seu? É. Não é roubado? Não é roubado. É só isso mesmo, foi só isso mesmo que ele furtara comigo. Você está sendo preso por qual motivo? Só por causa disso aí, porque eu discuti com ele, tá entendendo? Eu discuti com um camarada meu, aí ele... Eu fiquei com o violão, aí eu não devolvi, ele chamou a polícia, a polícia não entrou. Ah, agora eu estou entendendo, agora a ficha caiu. Então, rapaz, é que o dono do violão, que você disse que é seu camarada, aí vocês brigaram, tiveram uma briga, aí você levou o violão dele, aí ele disse que... O violão dele fez o 8 e chamou a polícia para mim. Aí ele falou para a polícia que você tinha roubado? Foi. Aí a polícia foi acionada, foi fazer o trabalho dela? Foi acionada e tá certo, não concorda não, os policiais tentam o dinheiro de fazer o trabalho dele. Porque ele falou que foi roubado? Foi. E aí o rapaz... Mas já foi resolvido já, então tá o que nem me emprestar queixa, porque quando chegar lá em casa, vamos resolver, novamente. Ah, então o rapaz, agora eu estou entendendo, o rapaz ia ser o camarada, ele sangrado com você, aí você pegou o violão dele, levou, aí ele ficou chateado e chamou a polícia que você roubou? Foi. Ele está alegando que foi emprestado, mas ele está mentindo. Ele passou o dia causando terror, fazendo pequenos furtos lá, roubou o celular, não deu conta. Ele alega aí que ele tem um problema aí de amor com um dos integrantes da igreja, eu não vou entrar nessa esfera não, que não cabe a mim, mas ele alega isso. Mas o pastor da igreja aí já se encontra como vítima e a senhora da bolsa, que ele pegou, e a bolsa se encontra lá na casa dele. Aí, chocolate, Chalibral, 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 fala Chalibral. Chalibral vai falar, primeiramente, eu não roubei ninguém, tá entendendo? Eu peguei o violão, é meio do camarada meu, tá entendendo? Mas roubar, que eu passei a tarde roubando, isso é mentira. Você já tem passagem pela polícia? Só uma vez. Qual a sua passagem? A minha passagem foi só por causa do homicídio só. Você já matou gente? Porque o cara deixou mandar a minha mulher, tá ligado? Você matou? Eu fui e matei mesmo. E agora o procedimento, comandante? Vamos autuar aqui e fazer os procedimentos, pra ver se ele passa menos um dia, aí mandou sossegado, porque aquele ladrão vai safar. Deixa eu falar, Biki, e eu tá correndo, eu não conheço o Bigo nenhum, não. Então tá aí a viatura, qual foi a viatura, comandante? A 642 do Promorado, a segunda companhia independente. Tirando circulação esse rapaz que é do Morro do Cambota, e a gente registrando mais um flagrante do repórter 10.